Foi um longo final de semana para os pilotos da Moto3, mas a hora da decisão chegou. Estamos bem aqui no grid de largada e faltam apenas alguns instantes para o início da corrida. O grande prêmio do Qatar de Moto Velocidade começa daqui a pouco aqui em Doha e os pilotos estão prontos para competir em uma pista belíssima e iluminada artificialmente. O grande prêmio do Qatar de Moto Velocidade 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.